Eu acho que toda força é bem-vinda, principalmente quando o propósito é um só, unificar o Brasil e estabelecer a esperança e a fé que o brasileiro tem dentro de si. Dia 22 eu estou lançando uma música da Copa do Mundo, dia 22, e a música fala exatamente disso, de retomada, de voltar a ter esperança, de acreditar no Brasil. Você falou da Copa do Mundo, o país está um pouco parado, porque a partir do dia 30 a gente começa a Copa. Isso é importante, você falou da música, você falou da Copa, e há uma mudança dia 30? Há uma mudança muito grande dia 30, eu tenho certeza que nós vamos superar tudo isso e digitar 22 nas urnas para que haja mudança, para que a gente consiga se superar, porque o Brasil precisa de mudança, está na hora de mudarmos, está na hora de restabelecer a fé e a esperança nos brasileiros. É retomada, partiu daquele jeito, bora votar direito, pra ninguém botar defeito, 22? Você quer continuar recebendo material de qualidade e ver o canal crescer? Então inscreva-se e ative as notificações. Obrigado. 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 Obrigado.